Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal, mais uma semana mais um novo evento aqui, não é bem um novo evento, é um evento que vem de volta aqui ao Yu-Gi-Oh! Duel Links e é o Turbo Duel Grand Prix, basicamente este é um evento onde podemos duelar, fazer duelos mesmo PVP, mas no estilo do Yu-Gi-Oh! 5D ou 5DS, que é ali os duelos nas motos E começamos aqui já, já temos aqui uma nova moto aqui, temos aqui uma nova EX Kill, mas vamos ver aí o que é que nós temos de novo como isto e que rewards, especialmente que novos rewards é que nós temos aí Por isso vão já deixando o gosto, já sabem, inscrevam-se aí no canal, podem participar no nosso torneio semanal dessa forma e partilhem aí o vídeo com os vossos amigos, comunidades de Yu-Gi-Oh! Duel Links e tudo mais Mas vamos começar aqui, temos aqui então uma nova EX Kill, já tínhamos do Yusei, do Jack, do Crow e da Akiza, acho eu, e agora temos aqui do Policial, do Officer Tetsu Trudge Mas vamos ver, temos aqui mudanças notáveis, já tinha clicado aqui sem querer, aparece lá o icon onde nos levava para os duelos na ranqueada no PVP Aparece lá agora para o turbo duelos, está tudo tranquilo, então temos aqui os turbo duels, vamos subindo de grade, vamos subindo de nível para conseguir os rewards Nada de novo nesse aspecto, temos aqui lutaria, já sabem, trago vídeo aí da lutaria, tentar adivinhar o que é que nos sai, a ver se sai alguma coisa de jeito E available characters, autoplay, tem aqui o autoplay, turbo duels, lá está, normalmente o que vira a esquina, aquilo é geral uma corrida Quem vai em primeiro vai quem vira primeiro a esquina, mas não interessa isto aqui, é tipo, é uma maneira diferente de ser moeda ao ar Temos os counters, os counters depois servem para ativar ali as EX Kills, cada moto tem aqui EX Kills diferentes Tem aqui a do Yusei, com 4, 6, 8 ou 10 counters, lá está, ganhamos counters a fazer invocações normais, invocações especiais Perdemos counters se o nosso monstro for destruído e coisas assim Então temos aqui, como eu tinha dito, tínhamos aqui até o Jack, tínhamos aqui da Akiza, exatamente E agora temos aqui do Officer Tetsu Trudge, eu não vou estar aqui a ler as Kills, acho que não vale a pena Temos aqui o PVP Matching, isto é baseado no primeiro duel que nós fazemos, acho eu Ok, Inicial Matching will be decided by your performance in the past 5 seasons for ranked duels, ok As well as the KC Cup, ei, o da KC Cup foi porcaria, foi bosta, mas na rankeada, somos sempre a COG Temos aqui practice duel, grade, já vamos ver isso aí, tem missões Rewards, o que é que nós temos de rewards? Temos as 50 gemas diárias, basta duelar 3 vezes no turbo duel, muito, muito bom É gemas fáceis E temos aqui, primeiro, Maléfic Red Eyes Black Dragon Mais um Maléfic, aí no jogo, já tinham saído aí na última mainbox Não na última mainbox, na penúltima mainbox Basicamente, nível 7, Dark 2400-2000, tal e qual como um Red Eyes Black Dragon Tem que ser invocado especialmente removendo um Red Eyes Black Dragon do deck Bom, só pode haver um Maléfic no face-up no campo Outros monstros não podem declarar ataque E se não houver um Field Spell, magia de campo no campo, esta carta é destruída Não tem efeitos, é basicamente com o Blue Eyes e tudo mais É só mais um Maléfic Nada de especial Temos aqui depois a Dragon Queen of Tragic Endings Um monstro dragão, nível 6 Dark 1900 de ataque, 2600 de defesa Não pode ser invocado normalmente ou baixo Tem que ser invocado especialmente Controlando 3 ou mais magias contínuas E isto aqui é um problema porque só nós só temos mesmo 3 espaços Então bloquear o campo com 3 magias contínuas assim É complicado Quando esta carta dá dano de batalha ao oponente O oponente seleciona e envia uma carta da mão para o cemitério E nós compramos uma carta É interessante Durante a Stand By Face, se esta carta estiver no cemitério E foi enviada para lá do campo Podemos enviar uma magia contínua face-up que nós controlamos Para invocar esta carta especialmente do cemitério Ou seja, lá está Depois de invocar especialmente a primeira vez Até conseguimos tirar ali as magias contínuas Mas não é muito prático no Dueling Só com 3 espaços Depois temos aqui todas estas cartas Já estavam aqui Esta só tenho 2 Todo o resto já estavam aí no evento Vamos ver aqui Temos aqui os Grade Up Que vamos subindo ali na piramidezinha Então o Grade Up para Beginner 2 Estamos em Beginner... Começamos em Beginner 1, certo? Não, começamos em Beginner 3 Depois para 2, depois para 1, ok? Tem aqui gemas Tem aqui sleeves Interessa é as gemas Já estão a ver aqui Já estão aqui 40, 50... 140 gemas Só aqui 190 190 270 330 330 gemas Assim 390 gemas Ok, ok Já parece interessante Já dá aí Boas gemas Já dá aí Está interessante Vamos agora ver aqui Card Lottery Então temos aqui Então temos aqui a Loteria Já sabem A Loteria é sempre impecável 0 Maléfic Red Eyes Lá está E o Dragon Queen Também 0 São as cartas novas Depois só tenho aqui 2 Shinkrobacks Vou querer aí uma E de resto Tudo bosta E ainda não melhoraram as gemas Temos aqui 1, 5 e 10 Lá está Se viram a última A última O último vídeo de Loteria Consegui aí 99 gemas Com 15 mil moedas Por isso Podem ter a certeza Que isto é o género de evento Que eu vou apostar Dá gemas fáceis Dá gemas fáceis Vamos só tentar aí E... Não calhou gemas Não saiu nada Ok Isto já é o tradicional Isto já é o tradicional Da minha abertura Nas lotarias Não tem nada a que saber Double Attack Esta carta já estava Aí também No jogo Então É isso pessoal Lá está Este evento Não tem nada De especial Mas A partir do momento Em que é PVP Então podemos Utilizar estes Mecanismos Para jogar mesmo Contra outros jogadores É interessante Vale a pena Vale a pena Pelas gemas diárias E pelas gemas Que o evento dá Claro que vale a pena Duelar aí Por isso Aproveitem Duelem aí Bastante Já sabem Eu vejo-vos No próximo vídeo De Yu-Gi-Oh! Duel Links Não se esqueçam De deixar aí o gosto E estarem inscritos Aí no canal E partilhar o vídeo O vosso apoio É muito Muito importante Então Até à próxima Pessoal Fiquem bem Farmem muito E tchau